Olá amigo cabeça de gasolina, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Civerni e olha, eu tô aparecendo aqui porque no vídeo de hoje, mais um da série Grandes Corridas, nós vamos falar sobre o José Carlos Patti, um piloto que é pouco falado, mas que teve a sua importância e tem hoje o seu nome dado ao Autódromo de Interlagos. Nós conversamos com o Castilho de Andrade, um jornalista que acompanhou o surgimento e a carreira do Moco, então ficou um vídeo muito legal. O único problema é que a captação, o meu microfone acabou não funcionando, mas o microfone do Castilho tá sensacional, eu deixei o melhor pra ele mesmo. Então acompanhe o vídeo e fique sabendo um pouco mais sobre o Moco na série Grandes Corridas. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá amigo Cabeça de Gasolina, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo limão. Meu nome é Sérgio Civerny e hoje nós estamos aqui, mais um episódio da série Grandes Pilotos, a nossa série aqui do Boteco que relembra a história de pilotos que marcaram a Fórmula 1. E hoje eu tô com o Castilho de Andrade, tudo bem Castilho? Tudo bem Sérgio, é um prazer falar aqui com o pessoal do Boteco, eu sou um leitor do Boteco, então sei que as pessoas inclusive que acessam o Boteco conhecem. Eu tô tomando cuidado pra não falar nenhuma asneira. Exatamente, olha, a gente teria que conversar com você Castilho pra falar do Moco, né? Porque a história dele infelizmente foi muito curta, já fazem mais de 40 anos e ele venceu a corrida aqui em 1975. Eu quero que você fale pra gente, pra começar, como que foi o surgimento do José Carlos no meio automobilístico aqui do Brasil, até chegar na Fórmula 1. É, o Moco foi um cara, ele era um cara que tinha realmente a Fórmula 1 como objetivo principal na vida dele e tal. Correu aqui, agora curiosamente ele fez uma coisa que não era tão comum, ele continuou conciliando um pouco as atividades da Fórmula 1 com automobilismo aqui. Ele gostava muito de correr aqui no Brasil. Então sempre que podia ele pertencia lá à equipe do Greco, então ele vinha aqui, corria de Maverick e tal. Ele começou como todo mundo, correu aqui nas categorias de base aqui no Brasil e pegou esse período bom da Fórmula 1 pro Brasil. A época que o Brasil tava descobrindo a Fórmula 1, que o Brasil já tinha recebido a sua primeira corrida, aquela de 72, né? Que não valeu ponto pro campeonato e tal, que serviu só pra homologar o circuito. E daí chegou na equipe Williams, fez lá a primeira temporada, mas ele, o que marcou mesmo, foi a participação dele na equipe Brabham. O Bernie Eccleston gostava muito dele, confiava muito no talento dele. E eu tenho a impressão que se ele não tivesse morrido num acidente aéreo lá em 77, ele teria obtido grandes resultados ainda na sua carreira. Ô Pátio, você veio fazer o que aqui em Interlagos hoje? É justamente pra dar uma olhada no carro, como é o andamento do carro. E dar uma olhada também no carro de ursinho, dar uma desfixiada. Eu acho que merece. Vai ser o desforço, vamos esperar que tudo corra bem. E tô vendo, esperando, só aguardando sexta-feira. Eu tô bastante confiante. Quem é mais jovem vai querer uma comparação do estilo de pilotagem do Moco com algum piloto que a gente tem aí depois dos anos 2000. Qual era o estilo de pilotagem dele? Ele era um cara mais aguerrido, partia mais pra cima, ou era um cara mais pensativo, que escolhia a ultrapassagem? Não, ele era mais agressivo. Ele era um piloto bastante agressivo. Inclusive, eu me lembro de uma frase que uma vez, uma entrevista coletiva com o Nelson Piquet, logo depois que ele ganhou a primeira corrida dele, perguntaram, você é uma mistura de a cabeça do Emerson com o pé do Moco? Isso significa que ele era, ao mesmo tempo, um cara cerebral, mas impetuoso, ousado, igual o Zé Carlos Passos. Ele não gostou muito da comparação. Ele falou assim, não, o Emerson também acelerava muito, isso que ele é só cerebral é bobagem, mas eu sou eu, não sei o que e tal. Mas isso mostra que a imagem que já se tinha nesse período era de um piloto muito agressivo, um piloto ousado que ia pra cima e tal. Ele só não teve, vamos dizer, tempo nem carro suficiente pra fazer isso com mais vezes. No momento que ele talvez tivesse ali um carro até pra lutar pelo título, ele acabou morrendo. Aliás, pra mim foi assim, o grande momento de Interlagos, eu nunca vi Interlagos ficar tão maluco. A população realmente enlouqueceu no autódromo, o Moco em primeiro, o Emerson em segundo e o Joaquim Mas em terceiro. Ele andou muito bem e no dia seguinte ele tava bravo. Eu fui conversar com ele e ele tava bravo, assim, irritado, porque já estavam especulando, porque o Emerson foi chegando nele nas voltas finais do grande prêmio e tal. Aí os caras falavam, ah, se tivesse mais duas, três voltas, o Emerson ia me passar, isso é uma bobagem e tal. Isso é uma coisa que acontecia, a gente calculou. Tava certo, o tempo de corrida, combustível, aquela coisa toda, a corrida tinha que acabar na hora que acabasse. O cara ia conseguir ultrapassá-lo ou não depois, é uma bobagem e tal, né? O Emerson fez uma boa corrida, mas não conseguiu, eu acho que não pegaria o Moco, que ele tava ali num dia excepcional. Então foi a única vitória dele, mas a gente só lembra da vitória dele, mas esse ano, em 1975, ele teve ainda outros resultados expressivos, entendeu? No grande prêmio de Mônaco ele terminou em terceiro. No grande prêmio da Inglaterra, inclusive, o Emerson deu troco. O Emerson foi primeiro e o Moco em segundo. Ou seja, em 1975, ainda com a Brabham Ford, ele tava crescendo. Aí o que aconteceu o quê? No ano seguinte a Brabham mudou de motor, passou a usar o motor alfa, custou pra coisa pegar. Então a temporada de 1976 foi ruim. Mas no ano que ele morreu, em 1977, ele começou super bem. Ele foi segundo na Argentina, atrás do Jody Schechter. Aliás, eu tava lembrando, ele chegou semi-desmaiado. O calor era tão intenso, a umidade tão intensa, ele passou na linha de chegada desmaiado. Ele não tinha muita noção. Tanto que ele foi acudido ali no final, aquele calor insuportável e tal, né? Foi segundo. Aí, no Brasil, o carro teve problema, ele sofreu um acidente. Mas na África do Sul, ele já largou de novo, ele foi pra... Largou na primeira fila, o Hunt primeiro, ele segundo e tal. Aí ele bateu, ele não conseguiu chegar ao final. Ou seja, a Brabham Alfa, em 1977, já era um carro pra se pensar, entendeu? Já tava indo bem e ele tava tocando o carro muito bem. Então, seria talvez assim, o grande ano dele na Fórmula 1 seria 977. Em 1974, o Fittipaldi venceu o Brasil, né? Sim. Em Interlagos. Em Interlagos. A corrida que foi, inclusive, teve o final antecipado, porque caiu uma chuva absurda. Foi engraçado, chovia muito. O Mário Patti, que era o diretor da prova, chegou, tava do lado dele e falou assim, eu vou tomar pau de todo mundo que tão achando que eu vou fazer isso pra ajudar o brasileiro. Mas não tem outra saída, não dá nem pra ver nada. Pumba, deu a bandeirada, o Emerson ganhou. Eu não vi um cara de equipe criticá-lo. Pelo contrário, todo mundo elogiou, dizendo que não tinha, não havia a menor condição de continuar o grande prêmio com aquela chuvarada. Você disse que em 1975, quando o Moco venceu, foi uma reação do público muito diferente, que você nunca tinha visto. Em 1974, com o Emerson vencendo, foi parecido? Ou o Moco era um cara um pouco mais querido, era uma pessoa que, um novo talento, ou a dobradinha influenciou isso? Eu acho que duas coisas. Acho que a dobradinha influenciou de botar os dois brasileiros no pódio. O Emerson já era consagrado, né? Já tinha vencido aqui em 73 e tal. Então, a novidade foi o Moco ganhar. O Emerson ganhar, que já era campeão mundial, em 74 foi o ano que ele ia acabar. Todo mundo já tinha ele como grande favorito, que acabou se confirmando, ganhou o bicampeonato. Então, o que eu acho é que o Emerson, numa equipe nova, que era a McLaren, tinha saído da Lotus, o Moco, que era um piloto em ascensão, e dois brasileiros nos dois primeiros lugares no pódio do GP do Brasil, é o sonho para todo mundo que torce pelo automobilismo. Então, eu acho que foi ali as duas coisas. Eu acho que não, o Emerson foi tão... O Emerson era mais ídolo do que o Moco, mais ídolo pelo fato de... E quando a Fórmula 1 chegou aqui, em 73, foi o primeiro ano oficial, ele já era campeão do mundo, entendeu? Então, o Emerson era uma coisa impressionante. O Emerson era o que, vamos dizer, o que hoje é o Neymar, assim, você não conseguia andar com ele, entrava em qualquer lugar, os caras voavam nele, todo quanto é canto, era impressionante, o assédio que ele sofria, tal. O Moco era, vamos dizer, o cara em ascensão. Então, você juntou as duas coisas. Eu falei para os meninos, assim, parece que ele viu um carro aí, nessa hora da chuva, ele viu um carro aí, né? Quando ele saiu na porta, eu leio para cima, meu Deus, ele resolveu, assim, baixinho, sabe? E, então, eu virei as costas, eu fui para dentro, né? Quando você deu a pouco, eu vi aquele barulho. Aí, eu fiquei assustado, eu acho que sabe o que que era, mas a chuva continuou, que horas era, não era, não era, não era. Aí, mas nem quatro horas, né? E estava chovendo muito? Não, não estava chovendo muito, não. Depois que fez esse barulho, então é que começou a chover mais ainda. Eu, na minha vida, eu presenciei, presenciei no sentido de acompanhar pela TV, essas coisas, dois acidentes sérios de avião no país com celebridades, que foram os Momonas, em 95, né, ou 96, não me lembro agora, e a Chapecoense. Você lembra a primeira vez que você ouviu a notícia do acidente? Aconteceu o seguinte, a gente foi para a África do Sul, eu fui cumprindo a corrida, a gente correu na África, o Zé Carlos Passos correu na África, o GP da África do Sul. Aí aconteceu o quê? O Moco voltou para o Brasil e eu fui para a Inglaterra, porque na semana seguinte tinha uma corrida que não valia pontos para o campeonato, era uma corrida dos campeões. Ele talvez devesse ter corrido, eu não lembro direito, mas ele acabou no... E cada equipe participava com um carro só. Então ele voltou, ele não ia participar dessa prova por alguma razão, voltou para o Brasil e eu fui cobrir essa corrida. Então no dia do acidente, foi um sábado, eu estava lá no treino, eu estava em Brands Hatch e o jornal me ligou, contou a história, eu fiquei super abalado e tal, eu me dava muito bem com o Moco, praticamente desde o início da carreira dele, fiquei assim, bastante chocado com aquilo, mas tive que trabalhar e tal. O Bernie já estava sabendo, eu contei para o Rony Pettersson, que chorou no meu lado um tempão, ele era muito amigo do Rony, o Rony ficou chocadíssimo com a morte dele e conversei lá, John Watson, alguns outros pilotos que também não sabiam e aí vários deles volta e meia iam para a sala de imprensa perguntar detalhe, o que tinha acontecido, aquela coisa toda e tal. Foi terrível, foi uma coisa terrível. Eu lá em Brands Hatch, colocaram uma bandeira a meio pau, a bandeira a meio pau em homenagem ao Moco e tal. O Bernie estava assim, transtornado com o negócio, entendeu? A corrida foi disputada sobre um clima bem pesado, eu diria, porque o Moco era muito amigo de todo mundo, o Rony estava assim, arrebentado, ele e a mulher dele, Bárbaro, que eu me dava também super bem, estavam assim, muito chocados, por pouco eles acabavam até cancelando a prova, então eu estava lá, eu não estava aqui, mas teve um destaque imenso, eu não vim para o Brasil depois, aí a gente foi para a corrida seguinte, aí sim valendo para o campeonato, que foi um GP de Long Beach, lá nos Estados Unidos, mas eu ia recebendo informações dos jornais, tal, o enterro dele foi uma coisa maluca, assim, a consolação inteira fechou, foi um trauma grande e tal, o pessoal lembra muito da morte do Senna, obviamente do funeral do Senna, mas o do Moco foi assim, gigantesco. Vou falar mal de piloto, tenho muito pelo patrão, se o cara chegou na Fórmula 1, trouxa ele não é, certo? Mas tem os normais e tem os EFPRs, e eu conheci até hoje três EFPRs, um foi o Diclar, que eu vi que há muito, assisti muitos ruídos dele, outro foi o Moco e outro hoje é o Senna. E o que teria acontecido se ele não tivesse falecido no acidente? Ó, esse ano eu acho que ele tinha grande possibilidade, entendeu? Com base nas três corridas dele que eu assisti, né? Nesse ano ele disputou três grandes prêmios e eu estive nos três. O segundo lugar é na Argentina, depois aqui no Brasil o carro teve problema e tal, ele acabou batendo com o carro no começo da prova e não tinha muito o que falar, depois o treino em Kayalami, na África do Sul, o carro rendeu muito, largou na primeira fila, o segundo no melhor tempo, aí também teve problema. Então, o carro tava rendendo bem e ele tava assim num grande momento, entendeu? Dois anos antes ele já tinha feito uma temporada muito boa, foi três vezes pro pódio, a gente fala três vezes pro pódio, o cara fala, o que que é isso? Mas naquela época era importante, três vezes no pódio não é hoje em dia, entendeu? Que a coisa tá muito afunilada. Naquela época, se for lembrar, o Emerson é bicampeão do mundo e tem 14 vitórias na carreira inteira dele, o pessoal não ganhava corrida como E tinham menos corridas, né? É, tinham menos corridas e elas eram, e mais gente com chance de ganhar, entendeu? Então não havia essa coisa, vamos dizer, afunilada que é hoje. Então ele já tinha subido como de 75 em corridas difíceis, foi em Mônaco, foi em Brands Hatch, no GP da Inglaterra. Então, tudo levava a crer que ia ser o grande ano dele. Não sei se ele ia ganhar o campeonato, aí já é meio, é uma, é futurologia, mas, ou passadologia, né? Porque foi, mas, certamente ele teria condições de lutar pelo título naquele ano ou talvez no ano seguinte. Castilho, muito obrigado, tá? Por trazer toda essa experiência, né? Em relação ao Moco. Quem é um piloto por ter falecido nos anos 70? Muitos jovens não conhecem, mas pesquise mais, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que não conhece ou que nunca ouviu falar até desse brasileiro que hoje batiza o autódromo de Interlagos, né? O local que ele venceu em 1.975. Eu achei, inclusive, muito justo essa homenagem, porque realmente ele foi o único, ele teve uma única vitória e foi aqui exatamente no autódromo onde ele começou a correr, entendeu? Então, nada mais justo do que se desse o nome do autódromo de José Carlos Passos. Temos o busto dele lá em Interlagos e tal. Esse pessoal muito antigo, ele é muito querido, sempre foi muito querido. Ele, a família dele, a Helda, viúva dele, que eu sempre tive contato, o Rodrigo, que é o filho, que tentou carreira, mas acabou desistindo e tal, a Patrícia, filha, a outra filha dele. Então, eu acho que o Moco é uma... Aliás, é bom o Boteco fazer isso, precisa lembrar exatamente de fazer isso. O automobilismo tem mudado de público, o pessoal mais antigo e tal lembra, o pessoal mais novo não lembra, o pessoal não lembra, inclusive, de outros pilotos. O Piquet, talvez, já tenha sido esquecido por algumas pessoas e tal. Então, é bom lembrar, é muito importante. O Brasil perdeu essa chance e poderia ter tido, talvez, o seu quarto campeão mundial. Eu acho que seria uma grande possibilidade. E aí E aí